Bom dia, boa tarde, boa noite a você inscrito no meu canal e você visitante. O vídeo de hoje eu vou fazer um unboxing do ukulele que eu acabei de comprar. É o ukulele da marca Malibu Soprano Elétrico. Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 4 de fevereiro de 2021 e eu comprei dois dias antes. Comprei dia 2 de fevereiro de 2021. Então, todo ukulele vem em uma caixa de papelão da loja. Eu comprei em loja física, vou falar qual loja que foi também. Só que como eu vim de ônibus, mesmo sendo um bairro vizinho, 15 minutos de onde eu moro, para não ficar fazendo volume no ônibus, eu pedi para eles tirarem a caixa e botar direto na capa, porque ele já veio com capa, e botar dentro da sacola, já com a capa para não fazer aquele volume da caixa. Aí veio aqui, essa sacola aqui, aqui, Play Disco. É uma loja do bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Eles também têm esse ukulele no Play Disco do centro da cidade, onde eu costumo ir também. Desde já, vou logo falando para vocês que eu não estou ganhando nenhum dinheiro, a loja não está me patrocinando e nem a marca Malibu também. Só estou fazendo esse vídeo aqui para ajudar as pessoas que querem comprar ukulele, que seja o melhor custo-benefício, que seja barato e bom. Essa aqui é a loja Peg Disco de Madureira. Como eu falei para vocês, pedi para tirar da caixa de papel, eu vou botar logo na capa. Aí vem aqui, a marca Malibu. Deve dar uma alterada na afinação, porque as cordas são novas. Aqui, olha, tem até uma tarraxa aqui ainda, a instrução da marca, a marca Malibu. Não sei se vocês estão vendo direito, porque às vezes foca e já vem com a corda áquila. Ele é muito bonitinho, muito bem regulado. Aqui, a marca Malibu em baixo relevo. Aqui. As tarraxas bem bacanas, bem feitinhas. E é elétrico. Consegui comprar esse soprano elétrico. Deixa eu ligar aqui. Esse está dando para ver se focou. Vem com o afinador já. Geralmente, eles falam que é de LCD, essa telinha. O circuito da própria Malibu mesmo, já veio de loja. A corda áquila. Deixa eu ver se está afinada aqui. Para vocês verem o som. Então, aqui. Até a harmônica dele, na última casa aqui, o som é limpo. Ele, aparentemente, está bem regulado, porque quando ele não está bem regulado, quando o culele não está bem regulado, as notas daqui, às vezes, não batem legal. E aqui, bate. Até a última nota, ele está respondendo bem. Sai meio espremido, porque a casa é pequenininha. Mas, ele está bem reguladinho. Está bem legal. A afinação cai um pouquinho, né? É normal que a corda é nova. Mas, até que está segurando um pouco. Então, gente, muito bacana. Esse culele é o soprano. O soprano é o tamanho menorzinho, né? Dos tradicionais. Ele é o menorzinho. Não tenho o que reclamar, porque eu já tenho um dele concert, abacaxi. Mas, eu comprei na loja Lele. Eu comprei pela internet, porque na época não tinha nenhum. O culele da Malibu era lançamento. E hoje, nessa loja play disco que eu comprei, tem um monte de culele da Malibu. E tem até violão Malibu. Lá, você encontra tudo o que é preço. O preço, com o preço desse que eu comprei. Tem de 600 reais. E esse aqui, eu recomendo para vocês, tanto esse quanto o concert. Para quem está começando, quer um culele barato e bom. Porque tem coisa, ainda nessa vida, que é barato e bom. Então, eu recomendo o culele da Malibu. Tanto o concert quanto o soprano. Ele está na faixa que eu comprei agora, em fevereiro de 2021. Eu comprei ele por 364. Com desconto. Era 379 reais. Eu ganhei um desconto de 364 reais. Porque eu paguei à vista. Então, eu recomendo. E o concert está mais ou menos na mesma faixa de preço. Varia uns 10 reais. E esse valor que eu estou falando, ele já é elétrico. Tanto o soprano, quanto o concert. Ele é acústico. Dá 10 mais o preço. Está na faixa de 277 reais. Ele é acústico. Quer dizer, mais barato ainda. E muito bom. Desde que essa marca foi lançada, ninguém reclamou de acabamento, de entonação, que as notas não batem. Geralmente, os culeleis novos vêm com esse problema. E depois, eles vão melhorando. A Malibu, desde que eu peguei nele, eu tenho um esse, o meu segundo. Não tenho que reclamar o outro. Pineapple, abacaxi, formato. Eu tenho já quase dois anos. Ele funciona perfeitamente ligado. Eu só não vou ligar esse aqui para vocês agora, porque eu estou gravando esse vídeo quase 3 horas da manhã, porque é aqui onde eu moro, um condomínio que vaza qualquer barulho. E é complicado para eu gravar durante o dia. Então, o silêncio maior é agora, de madrugada. E peço desculpa a vocês também, porque talvez eu não consiga manter regularidade de vídeos, porque eu estou com Windows 7, estou com câmera de celular, não estou com uma estrutura profissional. meu computador é muito velho, é lento. E, às vezes, eu posso demorar a postar um pouco por causa disso, nem por falta de vontade, porque o computador, às vezes, não ajuda. E é isso, gente. Recomendo quem quiser. Até quem já toca um pouco, eles também, é bom para fazer um show, para você ligar ele em uma caixa de som, fazer um show num bar com os amigos. O outro ukulele meu, que tem aqui o unboxing, desse outro ukulele pineapple, formato abacaxi concert, da Malibu, também é elétrico. Esse que eu comprei na internet, deve passar aqui no card. onde eu tenho esse vídeo no meu canal, também mostrando, se vocês quiserem ver. Eu fichou tranquilamente com esse abacaxi. Esse aqui, depois que acabar essa situação que a gente está vivendo ainda, né? Para quem está vendo esse vídeo aqui, estamos em 2021. Faltando um mês para fazer um ano de uma pandemia que a gente está enfrentando, não está tendo evento. Então, eu já testei na loja ele, ele funcionou perfeitamente, pedi para ligarem lá. E depois, talvez eu grave um outro vídeo mostrando ele elétrico. Não deu para mostrar agora, por causa que está muito tarde. Então, talvez eu mostre em outro vídeo. E eu recomendo. De todas as marcas assim, das marcas populares e mais baratas de ukulele, o que é mais bem recomendado é o Shelby e o Malibu. O Shelby eu peguei uma vez, no nome de um amigo meu, gostei muito também. E o Malibu é o que eu tenho mais contato. Esse aqui é o meu segundo. Então, eu recomendo um dos dois para vocês que estão começando a adquirir para iniciar no ukulele. mas, assim, eu já escutei comentários de pessoas que já tocam há muito tempo, professores, que o Malibu ainda estão um pouquinho acima do Shelby. Não que o Shelby seja ruim, é bom. Mas o Malibu, ele já chegou com acabamento bem feito, sem precisar ter muita correção. Então, por isso que eu aconselho o Malibu um pouquinho na frente do Shelby. Aí, eu eu acho que vale muito a pena, é um custo-benefício que vale a pena, sim, é barato e bom. E até para você tocar em algum lugar ligando o notificador, ele é ótimo também. Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês e lembrando, se você quer melhorar sua mão do ritmo do ukulele, quiser destravar a mão, eu aconselho clicar aqui nesse link aqui, que é o curso do professor Eliel Carvalho, que é as 10 batidas de reggae para ukulele. Você vai aprender 10 batidas diferentes de reggae e através dessas batidas você vai desenvolver a sua mão para tocar qualquer outro ritmo no ukulele. pode clicar aqui no link do curso do professor Eliel Carvalho, que vai estar todas as informações. Se vocês quiserem entrar em contato comigo pelo zap, meu zap está aqui. E se inscreva também no meu canal no Telegram, que eu estou começando agora com esse canal. Esse canal serve só para me comunicar, não é de bate-papo, é só para me comunicar com vocês de algum possível vídeo que eu vou fazer no YouTube, algum conteúdo gratuito que eu possa mandar por esse grupo do Telegram. Não sou de mandar muita coisa também para não encher a memória do celular de vocês, mas se inscreva aí no meu canal aqui no Telegram e se quiser bater um papo comigo, direto comigo, inclusive por esse celular que está filmando esse vídeo aqui, vocês podem entrar em contato comigo que sou eu que respondo. Não tem ninguém trabalhando para mim, não. O WhatsApp está aqui embaixo também. E eu vou botar o link também do outro vídeo do Unbox do Okulele Pineapple. Então é isso, gente. E não perca essa chance do curso do Eliel Carvalho, não. Está numa promoção, o preço dele está quase que dado. E é muito bom. E aqui também vou botar o link. Tem um outro vídeo que eu mostro o curso, a página do curso. É muito simples a página. Você abre, é só uma paginazinha só assim do curso. Ele é bem prático, bem direto. Você vai ver todas as informações ali. E no vídeo, nesse vídeo que eu mostro, eu compartilho minha tela e mostro essa página do curso. E também tem uma palavrinha do próprio Eliel Carvalho. Tá bom, gente? Então, muito obrigado. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá um like se quiser compartilhar para dar uma força para o canal e o canal dá uma crescida. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho